Aleluia Coraço, braço, braço, braço Coraço, braço, braço, braço Aleluia, aleluia, obrigada Jesus Senhor, obrigada Obrigada Jesus, obrigada Oh Senhor, obrigada Que honra estarmos aqui Que honra esse ajuntamento Para estes propósitos específicos Resolvendo as coisas da família Na casa da família Sentados à mesa Da família Obrigada por esse dia que você separou No seu calendário Eu realmente creio Que os que chegaram aqui Eles estão aqui porque você os tangeu Você os trouxe Eu sei que há pessoas que queriam Ou deveriam estar aqui Mas por algum motivo não chegaram Mas nós te agradecemos pelos que estão aqui Por cada cabeça nessa noite Porque sobre elas Descerá o óleo do teu entendimento Sobre cada cabeça nessa noite O óleo do esclarecimento Veste de louvor ao invés de pranto Óleo de alegria ao invés de cinzas O Senhor O Senhor trocando as vestes O Senhor nos fazendo ver Como você vê Boa coisa é ver como você vê Sentir as coisas pela sua ótica Entendê-las pela sua ótica Administrá-las pela sua ótica É isso que nós queremos Começar a fazer nessa noite Como família sentados na mesa Partindo o pão Partindo o pão E bebendo juntos da tua palavra Que nos ajuda e nos ensina Todos os dias Em nome de Jesus Aleluia Amém Graças a Deus Você pode sentar Obrigada louvor Amém Eu posso beber essa água Amém Você me vê bem Eu não lhe vejo bem Mas vai ver né Tá certo Olá queridos Olha Eu tô tão feliz de estar aqui Primeiro porque eu tô aqui Segundo porque eu tô com você Que é um dos públicos Que eu gosto demais E eu não gosto de hoje Eu não gosto do ano passado Eu gosto Quando você nem tava aqui Quando você nem era parte desse grupo Porque aqui já passou outras gerações Né Pelo departamento de jovens Outras gerações já passaram aqui E eu já Amava Cada geração que passou por aqui Então pra mim é É um Uma alegria especial Né É um É um prazer É um presente É um ajeitado de Deus Que eu posso estar aqui hoje Amém Eu não vou estar aqui no sábado que vem O Elder e Rafa bem queriam isso Mas eu já tenho um compromisso Vou estar ministrando em outro lugar Mas eu tô aqui hoje Então eu tô bem Graciosa Amém E eu quero que você Abra comigo Por favor Lá em João No Evangelho Naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos Ele falou umas coisas bem Importantes Sobre O novo nascimento Sobre quem são os nascidos de novo O que seria Esse novo nascimento Mas o que nós vamos nos deter É nesse versículo Oito Ele diz assim O vento Sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes De onde vem Nem pra onde vai Vamos repetir isso Não sabe de onde vem E nem pra onde vai O vento Sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes De onde vem E nem pra onde vai Assim É todo Que é nascido Do Espírito Quantas pessoas aqui Já nasceram do Espírito? Nascer do Espírito É nascer de novo Aceitar Jesus No seu coração Então você nasceu de novo Amém? E aqui Jesus Ele está dando Um significado Um sinônimo Para o que é Nascido de novo Dentre tantos Que o Novo Testamento Nos dá Nesse momento Específico Que ele estava Conversando com Nicodemus E tirando as dúvidas De Nicodemus E ele fazia isso Sabendo que Isso ia ser Registrado E que gerações E gerações Iriam ler Acerca desse momento Aqui Ele preferiu Dentre tantos Sinônimos Que é ser Nascido de novo Ele preferiu Dizer assim Nicodemus O vento Você ouve O seu barulho Quando diz Ouve a sua voz Mas você nem sabe De onde ele vem E nem sabe Para onde ele está indo Ele diz É desse jeito Que vão ser Os nascidos de novo Tão solto Assim Tão livre Tão desagarrado Tão sem raízes Assim Você ouve o barulho Daquela pessoa Aqui Agora Mas amanhã Você já ouve O barulho dela Em outro canto E quando ela está Nesse canto Você não sabe Inclusive Quanto tempo Ela vai permanecer Aqui Porque depois Pode ser que ela Já esteja fazendo Barulho Em outro lugar E é assim Que funciona O reino Você entende? O que a gente Está lidando Hoje à noite Nada mais é Do que Um princípio Bíblico É assim Que as coisas São Não tem Como não ser Dessa forma Porque só Funciona Assim Há alguns Anos Eu acho Que uns Sei Três Quatro Não lembro Eu estive Ministrando Para vocês Também Não sei se era Um acampamento Ou se era No culto De vocês Eu tinha chegado Eu e João A gente tinha chegado Dos Estados Unidos Há pouco tempo E a gente tinha estado Numa conferência Na igreja De Copeland Kennedy Copeland E eu estava Falando Que a tônica Daquela conferência Era essa questão Da passagem Do bastão Para outra geração Isso faz Uns quatro anos Eu acredito E que isso foi Muito batido Lá E essa importância Que eles dão Para a próxima geração Eu falei Para vocês Quem estava lá Talvez lembre Eu falei Para vocês Que eles chamaram Um ministro Que tinha Uma igreja De adolescentes E a igreja dele Eram Meninos e meninas De doze A dezessete Depois disso Não fazia mais parte Daquela igreja E era uma igreja Imensa Com dois mil Três mil Adolescentes Preparando a geração Para aquilo Que eles já São Não aquilo Que eles serão Mas aquilo Que eles já são Entendeu E essa tônica Era muito forte Essa passagem Esse preparar O depois E eu lembro Que ministrando Para vocês Eu disse Para vocês Que os grandes nomes Que nós Ouvimos falar E alguns dos grandes nomes Que nós conhecemos Ou lemos Os seus escritos Enquanto vivos Esses nomes Já passaram Nossa gente E Terry Osborne Me influenciou Muito Especialmente A esposa dele Daisy Osborne Eu aprendi A ter essa tônica Para a mulher Para o trabalho Com mulher Com Daisy E os dois Já foram embora Oral Robert Um grande evangelista Nos Estados Unidos Deixou uma super faculdade Se você for A Tulsa A Oklahoma Não deixe de visitar A faculdade De Oral Robert Confissionalmente Cristã Maravilhosa Ele já foi Também O nosso fundador Já foi Você está entendendo? Eu não sei Se você está observando Mas na verdade O que aconteceu Do ano passado Para cá Foi exatamente Essa Essa injeção De uma Essa aproximação Da nova geração Com a velha geração Você teve uma transição Nessa igreja João Ele acompanhou Pastor Bud Ele quase Estava Nas primeiras Reuniões Que Pastor Bud Fez Quase acompanhando Guto Ele chegou Coisa de um ano Depois E ele ficou Nessa igreja Por 22 anos Alguns de vocês Os seus pais Casaram nessa igreja Alguns de vocês Talvez a gente Apresentou você E eu não sei Se você está percebendo Isso Mas Essas gerações Casando Você entende? Chegando novo E se aliando Com a experiência Do antigo Daquele que pôs Fundamento Daquele que pôs Base Você entende? E tudo isso Está acontecendo Aconteceu Na porta De um ano De pandemia Eu ministrei Para vocês Em novembro De 2019 E vocês foram O primeiro público Que me ouviu dizer E isso Já aconteceu Outras vezes De vocês Serem o primeiro público A me ouvir dizer Alguma coisa Porque é como Que eu desse a vocês A primícia Algumas vezes Quando Deus me deu A oportunidade E em 2019 Em novembro Nós estávamos fazendo O relembrando O acampamento E eu falei Sobre o ano redondo E eu disse Que 2020 Seria um ano Onde o final Anunciaria O começo E o começo O final E seria Fechamento De ciclos Só que quando eu falei Aquilo Eu não sabia Lógico Que ia ter um ano De pandemia Eu não sabia Nem o que era Uma pandemia Eu só assistia Isso em filme E eu achava Aquilo um absurdo Todo mundo de máscara O tempo todo O tempo todo Hoje você acha esquisito Se alguém não tiver Com a máscara E eu disse Que o final Vai se encontrar Ou anunciar Com o começo E este começo Que está iniciando agora Vai começar A anunciar O final O que está Acabando Está anunciando O que está Começando E o que começa Agora Vai projetar As últimas coisas Para o final Nunca passou Pela minha cabeça Que Gabriel Fosse substituir O Helder Eu poderia Seria bem legal Bem espiritual Da minha parte Dizer Não Eu já sabia Como Maria Eu guardei Tudo no meu coração Eu até gostaria De trazer Esse testemunho Dessa forma Seria bem legal Mas eu nem tenho Esse testemunho Desse jeito Entende? Mas quando eu vi Que isso estava Acontecendo Mesmo Eu conversei Com o João Com o João Roberto Meu marido Eu disse Oi João E isso dá certo? E como é Que é esse negócio? Como assim? Eu não sei Se você também Está percebendo Mas se você não Percebeu ainda A gente vai começar A ver isso agora No ano que vem Existe realmente Uma projeção De aceleração Tem coisa Que vai começar A acontecer Muito rapidamente Tem desenvolvimentos E desabrochar Que vão acontecer Muito rapidamente Mais rápido Do que aconteceu Na minha época Na época De outras pessoas Você entende? Tem uma Uma aceleração Acontecendo Realmente Tem coisas Acontecendo Aqui queridos E você precisa Eu preciso Discernir essas coisas E decidir Que não vou ficar De fora Decidir Que não vou ficar Ouvindo isso Pela boca Das outras pessoas Mas que eu vou Vivenciar essas coisas E vou ter os meus Próprios testemunhos Dentro dessas coisas Vocês estão comigo? E é isso Que a gente está Vivenciando No primeiro Culto de jovens Que nós tivemos Participando Não sei se foi Nesse ano Acho que foi Não lembro O Helder Terminou o culto Nós não estávamos pregando Eu e o João Estávamos aqui Antes de entrar A pandemia Eu acho Não lembro E ele perguntou Se eu tinha algo Para falar Eu subi E eu disse Que ia começar A haver uma triagem Natural E quem era limpo Iria se limpar mais E quem era sujo Iria se sujar mais Porque agora Daqui para frente Iria ficar muito claro O que era divino E o que não era E nós começamos O louvor hoje Que já vinha da oração Falando sobre Essa volta de Jesus Maranata Ele está às portas Ele está voltando Ele está chegando E eu não sei Se a gente está entendendo O que está acontecendo Mas nós temos Alguns anos Talvez Ninguém pode garantir Se é uma década Se é duas Se chega a três Se não completa uma Ninguém sabe nada Até porque Só o filho Nem o filho sabe Só o pai Mas essa proximidade Da volta dele Nos faz perceber Que é necessário Uma certa velocidade É necessário Sair do marasmo espiritual E fazer finalmente Alguma coisa É necessário Que eu e você A gente se mova Para poder fazer As coisas acontecerem Ao invés de ficar Admirando a espiritualidade Ou o ministério De fulano E belto Olha como é bonito Olha como ela é dedicada Olha como ele é espiritual Certo, quando é que você Vai ser o espiritual Quando é que você Você vai ser a dedicada Você está entendendo? Eu não sei se você sabe Mas a camada de jovens Dentro da sede É uma camada Muito importante É um pessoal Muito forte É um pessoal Que faz acontecer Tem muitos eventos Cujo suporte São vocês Tem muitos eventos Que o trabalho De vocês nos bastidores É muito presente A igreja Ela precisa De vocês O pastor atual De vocês É jovem Entende? É jovem Com um filho pequeno Você acha que Quando ele pegou Isso aqui Não foi desafiador Para ele? Claro Seria para qualquer pessoa Que fosse substituir João Roberto Você acha que Não é desafiador Para Gabriel Substituir O Helder? Sim Vocês estão comigo? Mas o que está acontecendo Hoje à noite Faz parte do processo Se não fosse ele Eu estaria dizendo As mesmas coisas Não tem nada a ver Porque é meu filho Não tem nada a ver A gente precisa discernir A gente precisa discernir O que está acontecendo E se localizar Dentro desse novo tempo Dessa nova onda Do que Deus está mexendo Do que Deus está fazendo Se localize Deixa eu te dar um conselho Não faça comparação A comparação É uma mazela A comparação É um câncer Ela vai machucar você E vai machucar aqueles Com quem você tem Conversado Sobre a comparação Pessoas são diferentes E tem que ser Porque ninguém é clone de ninguém Então cada líder Quando ele chega Ele dá a sua nota Ele dá a sua nota E todo mundo Que percebeu a nota Dança de acordo Com a música Tem gente Que não vai se identificar Com a nota Tem gente Que vai demorar A entender a nota Tem uns Que vão entender Já de cara Sempre vai existir isso E isso é normal É natural Fique em paz Tudo bem? Mas Saber se mover Dentro da mudança E entender Que o nascido de novo É como o vento É É É correto Porque é isso mesmo Essa Ninguém nasceu Para virar semente Ninguém nasceu Para ficar encruado Num canto É assim mesmo Hoje quando Ele subiu Aqui No púlpito Eu fiquei olhando Para ele E aquela Aquela Impressão Né É Quanta singeleza De coração Quanta singeleza De coração Quanta honra Repousa sobre ele Como essa bandeira Que abraça ele Se você andou Se você andou com Élder e Rafael Esses quatro anos Você sabe Que isso é verdade Alguém pode concordar? Quanta singeleza De coração Agora Quando eles foram Assumir Muitas bocas Se levantaram E disseram Nem casados Menos são Gente Eles vão sair Do jovem Mas não casaram Aí eu pergunto Foi um líder ruim Porque não era casado? Você entende? As vezes a gente tem Muitos Muitos critérios Que Deus Não pensa assim Não precisa ser Exatamente assim Quando ele foi entrar Também disseram Ah é muito jovem Ah mas ele não tem Experiência Quanto tempo Você me entende crente? Tudo isso Se ouviu Alguns disseram Não é porque É apadrinhado Por Norberto Olha só É interessante Gente Sempre quando vai haver Uma mudança Haverão pessoas Que não vão dizer Sim e amém Na mesma hora Isso é Infelizmente Comum Mas o tempo Vai dizer Tem coisa que você tem que Dar tempo ao tempo Você entende? Tem coisa que você Como um leal escudeiro Tem que Inclinar o seu escudo E dizer Estou com você Até que eu tenha Outra nota Então quando você Dá tempo ao tempo O andar dentro Do negócio Amadurece O andar dentro Do negócio Forja E é isso Que tem acontecido Aí é interessante Porque quando está bom Quando todo mundo Pegou Quando todo mundo Entendeu Eita isso mesmo Aqui a gente vai É como Babel Não aqui A gente vai construir O negócio Vai ser tão alto Aí chegou a hora De cortar Babel Transportar E começar Uma outra edificação Até que Também É só até que Quem sabe Quem vai substituir Eles Talvez já não esteja No nosso meio Está chegando Você entende? Queridos O que nós estamos Fazendo hoje à noite É bem sério Não é o oficial O oficial é sábado Mas O que nós estamos Fazendo Essa prévia Que nós estamos fazendo Essa anunciação Que eles mesmos Fizeram a você É algo bem solene É algo bem sério É algo bem genuíno É uma honra Para você Assistir nesse momento Está sendo testemunha Desse período Desse fechamento Eu também já comecei E saí de muitas coisas Nem tudo Eu pude fechar Como eu queria Nem tudo Eu pude amarrar Como eu queria Mas eu tinha que ter Consciência De que o tempo Que eu estive lá Eu fiz tudo Que eu pude Na verdade Esses dois meninos Esse casal aqui Eles podem mostrar Para a gente E descrever Para a gente O que é sair Do negócio Com consciência limpa Pronto Está aqui duas pessoas Que podem lhe ensinar Como é sair De um negócio Para outra estação Com consciência limpa Sabendo Aqui Eu dei tudo Porque eles deram Eles deram Enquanto eles Estavam aqui E Rafa falando Começou a passar Um filme Na minha cabeça Dos acampamentos Eu Eu geralmente Eu sou uma Frequentadora Assídua dos acampamentos Eu fui Nesses anos Quando era Arthur Quando era Bruno Depois quando foi O Helder Eu gosto De estar lá Entendeu E eu fiquei Ficou me passando Um filme Dos acampamentos A gente ali Em Bananeiras Naquele lugar Amplo Quente Durante o dia Né Com aquele espação Aqui do lado Que vocês ali Vocês corria Voava Nadava Deitava Rolava Dormia Acordava Desmaiava Né Aquela lateral Toda pra vocês Ali era comum Você ver Uma menina Batendo a cara Na parede O tempo todo Parecia Robozinho De corda Que ela tentava Andar E não saia Dali E ali mesmo Ela ficava Ficava Quantas vezes Eu vi uma pessoa Resgatando a outra Assim Poxando pelas Capas Vocês se divertiram Eu vi Rafa e o Helder Levantar pessoas E acreditar Em jovens Que os pais Deles Não acreditavam E dar oportunidade A um menino A um rapaz Que os pais Deles Não dava nada Por ele Ele era Totalmente Ele ou ela Eram totalmente Desacreditados Dentro de casa Mas aqui Eles tinham Uma posição Aqui eles tinham Uma obrigação Que isso Brilhava Os olhos Deles E quem fez Foi eles Descobrir pessoas Saber delegar Saber orientar Errar junto Com as pessoas A arte De liderar A arte De liderar Enquanto Esse filme Passava Eu dei graças A Deus Porque eu Estava lá Também Eu estava lá Pretendo estar Continuar estando Porque eu gosto Das cores Dos jovens Eu gosto Das cores Dos adolescentes Eu gosto Das cores Das crianças Tanto é Que eu tenho Minhas crianças Ali Ou Em algum Outro lugar Que Deus O sabe Mas eu gosto Desse público Que está sendo Formado Porque não Incruou ainda Então ainda está Tomando forma Você pode moldar E pode gerar Uma árvore Bem frondosa Bem enraizada Bem cheia de galhos Mas também Tão solta Que quando o vento Soprar Saiba Seguir junto Com o vento Vocês estão comigo? Isso é bem sério E isso é bem maravilhoso Eu estou muito feliz Eu gosto muito deles E eu gosto deles De forma Particular Mas eu também gosto Do meu filho De suando De forma Particular Porque ele sim É meu filho Mas às vezes Eu chamo o Edno De meu filho Então eu tenho Dois filhos E um filho Mais velho Está passando Para um filho Mais novo E tudo aqui Está dentro de casa Pronto A gente está sentado Na mesa Partindo o pão E bebendo do vinho E compartilhando As bonanças Que Deus faz Dentro de casa Amém? Não compara Não diz Se o Edno Tivesse Fazia assim Ah se fosse Rafa Exatamente Gente Então não vai ser Mais A mesma coisa Acontece com a Transição da igreja Não é mais Mas A gente precisa Aprender A baixar Os nossos escudos Para aquilo Que é novo Para que a gente Possa gravitar Na onda Que Deus tem Para a gente Se é que Deus Nos quer plantados Aqui ainda No caso Deles Especificamente Eles tem uma Direção Para Noberto Para a igreja De Zona Leste Mas isso é Antigo E o Noberto E Josinete Eles são como Pais Para eles Então nós temos Peças aqui Que vão se encaixar O bom É que elas Se encaixaram Na hora certa Nem antes E nem depois Entende? E isso é que é O bonito da coisa Graças a Deus Porque se fosse Antes teria frustrado Se for depois Começa a apodrecer Quando passa Do tempo Já começa a cheirar mal Ao invés de sair Em glória Você já sai Em opróbrio Já sai o povo Varrendo você Entende? Tenha tudo Tenha o seu tempo Determinado Debaixo do sol Que maravilha Graças a Deus Você acha Que na minha alma Eu também não sinto? Na minha alma Eu também não penso? Eu também não fico? Sim E eu nem sou Do departamento Mas deixa eu te dar Um outro conselho Já que a gente Está dando conselhos E a gente está sentado Na mesa Se eu e você Dermos vazão a isso Você vai perder O time Do mover de Deus Para a sua vida Você e eu Não precisamos Dar vazão A essa voz De lamento Ai que pena Eles saíram Ai que pena Eles saíram Eu gostava tanto Eu gostava tanto Gente eles não estão morrendo Isso aqui Não é um funeral Não tem enterro Amém? Ele vai congregar ali Vez em quanto Ele vai pregar aqui A gente prega ali Está tudo dentro de casa Entende? A vida cristã Ela é assim É isso que Jesus Estava dizendo O vento Ele faz barulho Num canto Mas depois ele faz em outro É assim que a vida é É assim que a vida é Se Deus fala com você Que você tem que ir embora Para a África Para o Sudão Para a Ásia Para a Europa O ministério Está tendo reuniões Porque vai haver Alguns Alguns avanços Do ministério Verbo da vida Dentro da Europa Para alcançar a Europa Vai abrir uma escola Verbo da vida Dentro dos Estados Unidos Nos moldes do rema Porque o rema original Que nos originou Do qual nós somos Uma filial Ele está nos Estados Unidos Mas ele nunca saiu De Tulsa Todos os Estados Unidos Que querem fazer o rema Vai para Tulsa Só que aí Uma filial Do rema em Tulsa Está abrindo Uma escola Não é rema É escola Bíblica Verbo da vida Nos Estados Unidos E já tem Propensão De outros Estados Dentro dos próprios Estados Unidos Porque o conhecimento De Deus Ele vai invadir a terra Como as águas Os mares E Deus Está com cronômetro Porque tem Tem pressa Então eu percebo Uma placa Bem grande Dizendo Há vagas Há vagas Vagas abertas Procura-se Precisa-se A questão é Quem está pronto Para isso? Quanto tempo Você e eu Passamos Nos preparando Para poder ser Um instrumento Hábil Na mão de Deus? Quantas horas Você dá Na sua série Para poder ficar Em dia E não ficar atrasado Com ela? Quanto tempo Você dá No seu celular Nas redes sociais Para se colocar Em dia Nas últimas coisas No Instagram De todo mundo Para conhecer As fotos De todo mundo E curtir E tal E as mocinhas Tiram foto Fazendo caras e bocas Porque você tem Que estar bonita Na foto Tem que estar Tudo perfeito Você tem que ter Um filtro Que é para ficar Bem perfeita Mas o que Que a gente Está fazendo Para aquilo Que é eterno Eu não estou Dizendo que Não pode Se fazer Essas coisas O que eu estou Dizendo é que A nossa primazia Onde tiver O nosso tesouro Nosso coração Vai junto Muitas portas Não tem Se aberto Para você E para mim Porque você Não está pronto Para entrar ainda Não é porque Deus não quer abrir Não é porque Você não está pronto Para chegar lá E tem coisas Que Deus precisa Fazer E ele E ele não vai ficar A Bíblia diz assim Que o Espírito Não vai contender Para sempre Com o homem Ou seja Ele não vai ficar Batendo cabeça Ele não vai ficar Batendo cabeça Com você E comigo Ele avisou A Saúl Uma vez Duas vezes Três vezes Mas quando ele Viu que Saúl Não conseguia Corresponder Ele disse claramente Achei uma pessoa Melhor do que você Agora o plano Original é que For Saúl Mas as vezes Deus tem que Recalcular a rota Que ele não Precise recalcular A minha rota Que ele não Precise recalcular A sua rota Que quando O Senhor disser A 300 metros Vire à direita Você vire E não passe Direto Da entrada Graças a Deus Que o GPS Ele vai te jogar Naquele ponto O destino É o mesmo Só que as rotas Podem ser muitas Eu quero ir Pela estrada Asfaltada Mas pode ser Que se eu me recusar A virar A 300 metros Ele me joga Numa rua esburacada Ele me passe Por dentro De uma boca de fumo Porque ele quer Me levar Para o ponto Mas as vezes Porque eu não Sigo as inclinações E não estou apto Para atravessar Para entrar Nos lugares Que ele quer Eu mesmo Vou me achar Pisando em buraco Maltratando O meu carro Porque se você tem Um carro Meu filho Você precisa cuidar Do seu carro Ame seu carro Porque eu não Eu não tenho carro Já venderam O meu Vendi o meu Aqui para meu filho Estou sem carro Agora Aí João Comprou outro Vendeu de novo Pronto Estou sem carro Quando você tem Um carro Você não pode Estar jogando Em qualquer buraco Você não pode Passar de qualquer jeito Na lombada Porque a vida Do carro Reduz Ele não vai ter Uma vida útil Na hora de você Passar para frente Ele não presta Porque o carro Ele pega O jeito do motorista É interessante Ele pega o vício Do motorista O jeito Dos pés Da pisada De como passa a marcha Como é que você Está dirigindo A sua própria vida Porque a sua vida Que é seu carro Vai pegar seu jeito Vocês estão comigo? E se eu e você Entendêssemos Que se você Quiser acelerar Empurrar o pé No acelerador Da vida espiritual Você pode Que aqui Não tem contador De velocidade Você pode Empurrar o pé E crescer E amadurecer Mais do que pastor Mais do que ministro Mais do que professor De rema Porque o seu crescimento Só cabe a você Não é maravilhoso? Ninguém pode Te segurar Ainda mais Meus pais Não são cristãos Mas eles não podem Impedir você Meu filho De orar por dentro Eles não podem Impedir você De estar de noite Lendo a bíblia Sim, porque De madrugada Você está com seu celular lá Todo mundo está roncando Mas seu celular Está falando com você Três horas da manhã E o celular está lá Aí os olhos ardendo Dor de cabeça Precisando usar óculos Não sabe porquê Luz de celular O tempo todo Que tal a gente Botar outra coisa aqui? Entende? Porque se a gente Botasse bem muita coisa De Deus Dentro de nós Nós seríamos Outras pessoas E isso nos ajuda A encarar a vida Com outros olhos Espirituais Vêm as coisas De forma espiritual Carnal Vêm carnalmente E para o carnal Tudo é ruim Tudo é briga Tudo é luta Tudo é difícil Eu não entendo Mas para o espiritual A Bíblia diz que Ele discerne bem Todas as coisas Ele não é precipitado Em palavras Ele espera Ele apura Ele não está entendendo Agora Mas aqui dentro Ele tem resposta É só uma questão De subir daqui para cá Você entende? É uma questão De Empurrar o pé No acelerador Tem coisas Que você e eu Precisamos fazer Se não você vai ficar Na margem da estrada Algumas pessoas Ficam perguntando Mas ele não só tem 22 anos? 23 né meu filho? Desculpa aí E esses meninos São tão novinhos E por que que Tem gente que ainda Pensa assim Botaram ele Porque era filho Do pastor João Que é para terminar De honrar o pastor João E a gente faz Na linhagem dele É bom ter um pouco De cuidado né Nas avaliações Da gente O maduro Ele espera Ele pode pensar Ele pode achar aquilo Ele pode achar aquilo Mas ele aguarda Ele espera Ele não duplica O pensamento dele Com outras pessoas Ele espera em Deus Ele tem as opiniões De Deus Dentro dele Pense sobre isso Estão comigo? No meu coração Estou de olho na hora ali No meu coração No meu espírito Eu vejo a palavra Atrasados Atrasados Tem gente atrasada Aqui Eu não sei Não sei Mas tem gente atrasada E você está atrasado Ou atrasada Porque você é lento Espiritualmente Não é por outra coisa Não é porque o Helder Não te viu Não é porque Rafa Não te estabeleceu Não É uma outra coisa Dentro de você E você precisa Parar com isso E decidir Criar vergonha E decidir Porque se você Tivesse com Covid Seus pulmões Começassem a dar problema Fizesse um raio X Dissesse que tem 50% Seu pulmão comprometido Se você não tomar Esse remédio aqui A cada 5 horas Você vai morrer Garanto que você Não passa sem esse remédio Seu celularzinho Vai lhe apitar na hora Mas sem Deus E sem conhecimento Da verdade E sem comunhão A gente vai levando E empurrando com a barriga Como se isso Não dependesse A sua sobrevivência Quer dizer que Para não pegar Covid A gente faz qualquer negócio Mas para ter comunhão Com Deus A gente deixa para depois Vamos andando aí Eu já vivi até agora Você está atrasado Tem atrasadas Mas eu percebo mais forte Um atrasado Tem rapazes atrasados Tudo bem? Atrasados Vem aqui Cíntia Fica aqui por favor Vem aqui Eu quero que você veja O vestido dela aqui É uma canoa né São duas canoas Num lago Bem tranquilo Não é? Quando ela estava ministrando Eu percebi aí As duas canoas Elas duas estão Estacionadas Ancoradas ali Na margem do rio De um lago Bem tranquilo Mas desse jeito Que ela está Essas duas canoas Tanto elas estão prontas Para serem retiradas Da água E guardadas Como elas estão prontas Também para alguém Embarcar e sair Essa decisão Cabe ao dono Do vestido É Eu ia dizer Que eram os donos Da canoa Mas cabe aos donos Do vestido São duas canoas E às vezes É exatamente Assim Que você também está Sua canoa Está ancorada Ainda está dentro Do rio Está na margem Não saiu fora Mas desse jeito aqui Eu sei porque João tem um barco Então desse jeito aqui Tanto você pega o guinche Puxa ele para fora E guarda Como desse jeito aqui Também você embarca Dá uma empurrada E você Pronto Aí aqui É você que decide Vocês estão comigo? É você que decide Se vai puxar ele para fora E ancorar Se você vai entrar Dentro dele E vai se embora Espiritualmente falando Obrigada Receba Amém? É interessante isso Por acaso o vídeo Não? Isso é uma coisa nojenta Eu sabia? É É uma coisa nojenta Isso é um satã É Não tem condição Mas a gente já conhece Esse negócio De querer vir atrapalhar vocês Deve ser porque É uma coisa muito boa Deve ser porque Vocês são muito especiais Por isso que ele gosta De inventar moda Inventar pantinho Mas não tem problema No vídeo que eu tinha Eu pensando sobre O culto de hoje Eu vou falar já já Sobre isso Joel Fica de pé Isso Fica aí mesmo É Você não é seu pai Mas não precisa ser Seu pai é uma pessoa Joel é outra Ele tem uma história A Joel tem outra A questão é Qual é a história Que Joel vai escrever E aquela canoa É como você Você tem opções E você decide E você tem feito escolhas Botando força Crendo na palavra Declarando E isso é bom Isso é ótimo Deus está Querendo tanger você Como esse vento Você ouve aqui Ouve ali Mas não sabe Pronto Deus está querendo Tanger você assim E Tinha coisas mesmo Que ele precisava Cordões que ele precisava cortar Para que você pudesse Remar livremente E entrar nas águas mesmo Mas eu acredito Que o seu barco Que aquelas Canoas Elas são a remo Então a velocidade Da canoa Depende do braço Do que estiver dentro da canoa Do remador Né É uma boa opção Mas quando a gente Compra um motor E acopla na canoa Ninguém bota força nenhuma O motor Então por mais Que a gente tenha Muito braço Nunca vai ser tão rápido Quanto o motor Como um motor E Quando é no remo É muito esforço É com muito esforço E as vezes é assim Remada de De solidão Ai Remada de Falta das coisas Ai Remada de Tô com saudade Ai Remada de Ai meu Deus Quando é que vai acontecer Talvez a gente precise trocar Um Botar um motor E você vai saber como Mas até onde você Tem conseguido Você tem Botado essas remadas E outras remadas No remo Força no remo Que você sabe Mas o Senhor É contigo Ele é teu pai E ele te toma Pela tua mão E te mostra o caminho Que você deve andar Debaixo das vistas dele Joel Ele vai te dar conselho Ele vai dizer Isso aqui não Não perca tempo Com isso aqui não Ó É aqui ó Mas é debaixo das vistas Tão perto assim Ai Mesmo que o motor Não chegue Ai Essas remadas Nem vão ficar mais tão Pesadas Incômitas Porque tem hora que cansa E você solta o rem Aí o barco fica A deriva Amém Amém Graças a Deus Queridos Que noite assim Normal Que noite tão normal Ninguém correu Ninguém pulou Ainda ninguém começou a chorar Não precisa Que noite normal Não é? Você não acha? Pois é Bem normal Vocês dois Cássio e Iago Maurício Maurício? Você meu filho Fica aqui Pode virar pro povo isso Chega Maurício Tá demorando Certo Você já ouviu falar Da história Dos três mosqueteiros? Portos Artos Aramis Aí depois Entrou D'Artagnan Porque os três Portos Artos E Aramis Já eram De longas datas Eles já Já eram Da esgrima Eles já tinham Todo o domínio Aí D'Artagnan Era novo Meio aluado Voador Demorado Às vezes Mas aí D'Artagnan Ele tinha Uma Um desejo Inocente De fazer parte Dos três mosqueteiros Que defendiam O rei Que defendiam A távola redonda E é assim Com vocês E vocês foram Bem Leais No que puderam E às vezes Até no que não podia Porque estavam cansados Porque tinham Programações Tinha coisa de Trabalho De universidade Tinha que fazer A sua vida acontecer Tinha uma suja demanda As coisas Que emperraram E não saíram do canto Querendo casar Uma necessidade De casar Mas ainda assim Os escudos De vocês Estavam lá Se esforçando Tentando Portos Artos E Aramis E D'Artagnan E aí Teve uma troca De rei E quando troca O rei Portos Artos E Aramis E D'Artagnan Eles tem liberdade De decidir O que fazer Com sua Espada Né Mas O que eu quero Dizer É que Vocês são Grandes Largos Alguns mais largos Que outros Alguns em franca Expansão É interessante Isso Músicos Poetas Profetas Né Pregadores Selvagens Pacíficos E Vocês honraram Bem Aquela Aquela Direção E eu sei Que os meninos São muito gratos A vocês Por tudo De sempre E talvez Deus queria Que as pessoas Soubessem Que Havia Mosqueteiros Dentro Da Do reino Né E Nos filmes Que eu já vi Os mosqueteiros Eles tem Uma Uma roupa Em cima de tudo Né Aí ele tem Uma roupa Assim que tem Uma cruz Vermelha Né Carmezim E Por tudo Que vocês Fizeram Até aqui Pela Lealdade E Pela Né Eles tiravam O chapéu Eles baixavam As suas espadas Seus Né Por tudo Que vocês Fizeram Até aqui Isso vai acumular Brasas vivas Sobre a cabeça De vocês E desejos Íntimos Do coração E coisas Particulares De rapazes Né De ministros De filhos De Deus De situações Familiares Não resolvidas Não correspondidas Sem paternidade Sem paternidade E Deus vai se mostrar Grande pra vocês A colheita de vocês Até aqui Ela é generosa E ela é gentil Por causa da Do escudeiro Que vocês foram E tem sido até aqui E que isso Fique registrado Amém Obrigada Pode sentar Graças a Deus No vídeo Estudando sobre O que a gente podia Falar nesse culto Como é um culto De prévia De transição Eu fui estudar Fui Ver vídeos Sobre Corrida de revezamento Eu não Nunca me interessei muito Via nas Olimpíadas Achava bem legal Mas assim Não conhecia muito Então se eu ia falar Sobre isso Eu queria ver Alguma coisa E o vídeo Que a gente ia passar Tinha um instrutor Explicando sobre Como funciona A corrida de revezamento E a corrida de revezamento Ela é feita Em geral Por quatro corredores E eles têm Um suporte aqui Que se chama O propulsor É um suporte É um suporte no chão Ele se abaixa Ele encaixa Esse pé Em um E esse outro No outro E quando A voz de comando Diz preparar Eles se levantam E quando O tiro é dado De largada O primeiro corre Só que mais lá na frente Metros na frente Já tem os outros quatro Preparados Na mesma posição E tem uma área De mais ou menos Vinte metros Dependendo de que corrida é Tem uma área De vinte metros Que quando esse corredor Que está com o primeiro bastão Está chegando perto O que está esperando ele aqui Ele já levanta Porque quando Esse corredor Que está levando o bastão Ele entra nesse período De vinte metros E as raias Denunciam Que espaço É esse de vinte metros O corredor que está preparado Daqui ele fica olhando Para trás Quando ele vê Que o parceiro Que vem Com o bastão Entrou no período Dos vinte metros Ele já se levanta E os dois Por um tempo Correm juntos Lado a lado É bem legal E aí O corredor Que vinha com o bastão Ele está mais veloz Esse aqui levantou agora Mas o que vinha com o bastão Está correndo Então rapidamente O que vinha com o bastão Por um tempo Eles estão correndo juntos Aí o que vinha com o bastão Passa na frente dele E ele não olha para trás Ele passa o bastão Sem olhar para trás O que estava esperando por ele É que tem que olhar o bastão Aqui na traseira dele Na mão estendida E pegar o bastão Na hora que ele pega o bastão Esse daqui começa a reduzir E o que pegou o bastão Começa a correr E ele corre Para se encontrar Com o próximo Que está Não sei mais Quantos metros na frente Para fazer o mesmo processo E isso acontece Quatro vezes Que interessante Quatro vezes Quatro anos é O período de um mandato De presidente Pena que você Não tem como ver Quando você chegar em casa Põe no Youtube Vídeo de corrida De revezamento Eu não sabia Como é que se dava o processo Mas uma coisa Que eu quero trazer para você E a gente está começando A finalizar É que não tem como O primeiro Atleta Que vem com O bastão Passar para uma pessoa Que também Não está correndo junto Mesmo que por enquanto O atleta estava lá parado Ele só começou A correr Quando o parceiro Que vai passar O bastão para ele Entrou Na área Dos 20 metros Esse Esse que vai receber o bastão Ele não podia correr antes Esse que vai receber o bastão Ele não podia sair correndo Antes Ele tinha que esperar O prazo Ele tinha que esperar O tempo Então Quem vai substituir Só podia entrar Na corrida Na hora certa Só podia sair ali Daquela posição Para começar a correr Lado a lado Por um breve momento Na hora certa Você entende? Ele não pode fazer antes Então por um tempo Eles correm lado a lado Mas aí então O que vai passar o bastão Tem que entender Que não é ele Que vai atravessar A linha de largada De chegada Desculpe E nem é o que está pegando o bastão É o último lá da ponta Então mesmo sem olhar para trás Ele simplesmente estende o bastão E quando ele estende o bastão Aquele que vem correndo com ele Tem que discernir Que ele tem que pegar Quando ele pega Automaticamente O que vinha correndo Com toda a velocidade Reduz Ali ele já reduz Ele já sai da raia Porque agora Já não é mais Ele Já é o outro corredor E esse outro corredor Dá todo o gás Até que lá na frente Ele encontra uma outra pessoa Que já está na mesma posição Só esperando Nenhum bastão é passado Para quem não está correndo junto Nenhum bastão é passado Para quem não está correndo junto Para quem está deitado E berço esplêndido Não funciona Todas as transições Que você vê na Bíblia As pessoas andaram juntas Elias e Eliseu Moisés e Josué O próprio Jesus Comissionou doze Andou com eles Três anos e meio Tem que andar junto Mesmo que seja Por um breve tempo Você entende? E outra coisa Me dê isso Por favor Eu trouxe isso aqui Como exemplo de bastão Quem sabe o que é isso? Quantas vezes eu passei Esse bastão aqui? Nem sei Para os alunos Para os alunos em formatura Algum de vocês aqui Recebeu isso aqui da minha mão? Tem algumas pessoas Que se formaram E receberam ainda da minha mão É interessante que A gente sabe Quando a gente se forma E se você não sabia Eu quero quebrar Sua castanha Não tem diploma dentro Era só uma xerox Porque o diploma Propriamente dito Você pega depois na secretaria Quando você tiver quitado Todas as suas dívidas Conosco Tá bom? Mas é interessante Que esse diploma Na minha época Quando era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida A gente ganhava o diploma Num envelope bonito Grande Mas era no envelope Depois de um tempo Eles adotaram O mesmo formato Que as escolas seculares As faculdades E é interessante Como ele tem Um formato de bastão Eu achei muito legal E toda vez Que eu cumprimentava Um aluno com a direita E entregava com a esquerda E tirava a foto Eu estava passando E o aluno levava aquilo Não voltava para mim Algumas pessoas Ainda guardam o seu Até o dia de hoje Amém? Então isso aqui É o bastão Vem cá, Weldo Vem cá, Gabriel Fica ali, meu filho Naquela ponta E você, meu filho De verdade Fica aqui nessa ponta Pega aqui, meu filho Fica mais para cá Assim, Biel Isso A corrida de revezamento Consta Quatro Atletas Eles só vão vencer Aquela corrida Se todos os quatro Fizerem o melhor que puder A culpa não é toda desse E nem é toda daquele E nem é toda dos outros dois Que estão esperando mais na frente Ou dos dois Que passaram para trás Você entende? Eu não sei quem vai atravessar A linha de largar Não sei quando é que Jesus vai voltar Mas tem que ter a justa cooperação De cada parte Que dá o crescimento Para a igreja Então não importa A tirada Que esse aqui der Eles tem que correr juntos Por um tempo Até que aquele ali Pegue o bastão Desse aqui Pelas costas Sem olhar É interessante Que quando você passa o bastão Para quem está atrás de você Você não fica olhando Para ver Deixa eu ver se vai fazer mesmo Peraí Deixa eu ligar aqui Para o menino Pessoal, está dando certo aí Os meninos estão fazendo direito Assim, Gabriel, como é que está? É sua? Não, não, não Você passa o bastão Sem ver Você pensa que a gente anda Procurando Tiago Para saber como é que estão as coisas Né? Se iluda Quando ele passa Ele não olha Quem vai pegar É que tem que ter a diligência De agarrar o bastão E disparar Porque agora começa a etapa dele E a dele aqui Terminou É parecido com o que João Batista disse Agora que o cordeiro apareceu Importa que ele cresça E que eu é que diminua Interessante isso Amém? Então, a partir de hoje Nós temos oficialmente Uma passagem de bastão E é isso que a gente vai simbolizar Agora Então, nós temos esse campeão aqui Amém? Que é um bom atleta Eu queria que Rafa Viesse para cá E Suônio ficasse atrás de Gabriel Por favor É porque o abençoado do vídeo Não saiu Mas esses propulsores Eles são Uma 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 maquinária Uma maquinária De ferro No chão Dessa forma assim Para o corredor Quando ele pegar embalo Ele vai se apoiar Botar toda a força Da tirada Que ele vai dar No propulsor Que está no chão No maquinário Que apoia os pés dele Entendeu? Então, quando ele vai dar Aquela tirada Ele não escorrega Porque tem uma coisa Atrás dele Porque tem um propulsor Atrás dele Então, na largada Que ele vai dar Ele não se perde Não, porque tem um propulsor Que dá a firmeza Dá a estrutura Interessante isso É assim que a vida é João é o cabeça Mas eu sou um auxiliar Ele só faz Porque ele me tem Porque se ele não tiver Ele não faz Ainda tem essa Mas também Meu papel é esse aqui Se eu não tenho isso aqui Então eu não faço E é assim que a vida é Para casamento Não é, mocinha? Parabéns aí Valeu aí Estou feliz por vocês Deus abençoe Amém? Entenderam? E o outro campeão Campeão Você tem que ficar Na posição, campeão E a amada Fica atrás de você Isso, Bel Vem mais para trás Um pouquinho Isso Pronto Então O campeão Fez quatro anos De maratona É um bom tempo O mandato Do presidente O mandato Do presidente Do rei Com seus escudeiros Que não são só esses Obviamente Obviamente Mas agora Ele vai passar o bastão E tu nem precisa Fazer isso correndo muito Pode fazer Em câmera lenta Não Você Por enquanto Você fica Você entende? Então Na verdade Essa voz Que diz assim Quando você assistir o vídeo Você vai ver Ele se abaixa Aí depois a voz diz Prepara Aí ele vai e levanta assim Essa voz Preparar Já foi dada Ele já está na posição Já faz um tempinho O que ele está esperando agora É só o Puff Que vai ser dado Sábado que vem Como eu não vou estar aqui Eu vou dar o meu próprio tiro Porque eu tenho direito Aqui nesse negócio Então eu vou dar o meu tiro Eu vou dar o meu próprio tiro Amém? Com muita alegria Gabriel Meu filho Quando ele passar por você Faça jus Ao nosso nome Oi Os Albuquerque E aí vocês vão correr um pouco Assim lado a lado Não é rápido Mas uma hora Você vai Estender o bastão Para ele Ele vai pegar E aí você vai fazer E Gabriel vai correr Vai dar uma corridinha Meu filho aqui Meu filho está precisando Está bem? Aí quando meu filho arrudiar Lá por cima Meu filho volta E senta ali Você entende? É interessante Fiquem aí É interessante porque Ágabo Ele poderia ter chegado Para Paulo E ter disse Olha quando chegar em Jerusalém Vai acontecer isso Isso e isso Mas não Ele pegou o cinto Amarrou a mão Amarrou os pés Ou seja Fez todo o negócio Todo o teatro Ele não poderia só ter dito Vai acontecer isso Assim assim com você Quando você chegar em Jerusalém Quando você chegar em Jerusalém Três Peraí Biel Está muito rápido Meu filho Ele tem que passar de você Meu filho Corre Corre Correndo a carreira Meu filho A carreira que Deus colocou Na sua mão Ela é sua Não foi o nome do seu pai Que lhe deu isso Meu filho Não foi o nome dos Albuquerque Foi a sua diligência Foi a sua diligência Meu filho Que te deu isso Não tem nada a ver Com os Albuquerque É? Você fala isso Não foi o nome de João Roberto Que deu isso a Gabriel Não existe isso Filho de Peixinho Peixinho é Irmãos Chamada individual Ou tem ou não tem Amém? E eu declaro Sobre o meu filho Que é minha semente Que saiu de dentro de mim Eu declaro Sobre o meu filho Que ele vai aprender E acoplar A ele As ferramentas Enquanto está na estrada É andando na estrada Meu filho E correndo a carreira Que as coisas vão ser acopladas A você Como os super heróis Como os super heróis Que você assistia Quando era criança E alguns Você ainda guarda Os bonequinhos Eles tinham Carapaças Eles tinham Eles eram forjados Para a batalha Isso vai acontecer Com você Meu filho À medida que você caminha Deus vai te tomar Pela mão E vai te mostrar O caminho Que você deve andar Não existe uma faculdade Gabriel Para aprender isso Não existe empreendimento Ou investimento Na bolsa Que ensine A pastorear jovens Isso aqui É um outro ramo É uma outra área Linda Brilhosa Santa Que tem seus preços Tem seus pagamentos Mas agora é a sua vez Meu filho E foi Deus Quem te deu Essas coisas Não foi homem algum Eu nem sabia Seu pai nem participou Não tem nada a ver Com a gente Deus não acende Uma candeia E esconde Debaixo de uma cama Ele põe no velador Para que ilumine Toda Todo mundo Que tiver contato Com aquele lugar Assim seja Meu filho Na sua vida Eu te abençoo Em nome de Jesus E eu declaro Sobre tu Graça Força Sabedoria Prudência Falar o que precisa Silenciar o que precisa E Deus Fortalecendo você Meu filho Fortalecendo seus joelhos Seus arteiros E te ensinando O que você não sabe Porque todo mundo Começou assim É assim que é Meu filho Em nome de Jesus Amém Aleluia Amém Te amo Te amo Meu filho Você é uma bênção Eu tenho muito honra De você Você se tornou um homem Amém Amém É isso Eu estou muito feliz Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Eu vou terminar E isso E isso tornou a tarefa Mais difícil Aparentemente mais difícil Desafiadora Pegar jovens bons Assim como vocês estão entregando É tranquilo Ainda é desafiador Mas pegar o que vocês pegaram Tendo que juntar E vocês conseguiram E vocês conseguiram O menino Que tinha pouco tempo De crente A menina Que parecia criança O casal Que não era casado Para você ver Se você foi lá Em toda a história Da igreja Amados Parece que Deus gosta Deus tem uma predileção Por pegar aquilo Que não parece Para transformar E para confundir Aqueles que parece Davi fedia bode Quando ele foi ungido Não deu tempo Para ele tomar um banho Passar um perfume E vestir a gravata Do pregador não Ele veio do sol Esturricado Do jeito que estava E o profeta O ungiu na frente De todo mundo E todo mundo Teve que assistir E ficar calado É interessante isso É assim que é Eu fico feliz Porque eu participei Da chegada E é uma honra Para mim Participar da saída Eu sei que vocês Arranjaram um jeito De eu estar aqui E eu agradeço Quanta coisa linda Vocês fizeram Aqui nesse lugar Quanta coisa linda Gente, isso vai voltar Para vocês Em tantas medidas O casamento de vocês Vai ser tão bonito Tão cheio de verdade E sinceridade Não vai faltar nada Os celeiros Serão em abundância Sua vida ministerial Ela vai pegar Uma propulsão Os sonhos Do seu coração Eita Quantas lacunas Serão A maternidade De Rafa Cercando você Porque toda esposa É mãe A gente termina De criar vocês Isso é fato O que a mãe Não conseguiu ensinar Que o pobre Da esposa Agora vai ter Que dar conta É assim que é E eu abençoo você Meu filho Eu quero que vocês Dois venham Aqui na frente Oh glória Que coisa linda Gente Que coisa maravilhosa Fiquem de lado Aqui pra mim Quero que as pessoas Vejam Põe a mão De vocês aqui Assim Assim Isso Aleluia Eu sou muito grata Eu sou muito grata Obrigada Vocês salvaram Nossos jovens E Deus foi fiel Com vocês Vocês vão receber Em dupla medida Recalcada Sacrível E transbordante Tudo que vocês Semearam Nesse lugar Nós amamos vocês Nós amamos vocês Pai Em nome de Jesus Eu quero abençoar Meus pequenos Aqui Eu quero abençoar Esse homem E essa mulher Eu quero declarar Sobre esse homem E essa mulher Avanço Crescimento Eita velocidade Propulsora Rafa Vai ser propulsora Da tua vida Eita Eles tendo a oportunidade De aprender De crescer De avançar De amar De ser amados De procriar De apacentar Eita Frutificando Em outro lugar Eu abençoo Esse rapaz E essa moça Declaro sobre eles Deleites E justas colheitas Dinheiro Chegando E coisinhas Tão Pequenas Tão Simples Tão Delicadas Acontecendo Pra vida deles Eu abençoo vocês E eu Em nome de Da minha família Em nome de João Roberto Em nome de Gabriel Em nome de Bia Em nome de Isabel Vocês receberam Tão bem Minha filha Rafa Você foi sempre Um referencial Pra Bia Você sempre Viu Bia Bia se espelha Muito em você A minha família Os Albuquerque Honram você E eu declaro Aja paz Sobre a vida De vocês Em nome de Jesus Eu senti saudade Obrigada a vocês Obrigada a vocês A gente tá junto A gente tá junto Tá tudo certo O vento só soprou Em outro lugar Obrigada Muito obrigada E a gente tá ali É só Quer dizer tomar café Amém Obrigada Aleluia